Aqui é o MC Long e nós não deixa a desejar Partiu da baixada, vou te pesadar Vem parar em BH Nós tá com a Planet Photo Tu tá ligado que é o MC Long Moleque encantenado pra rima Tu tem forma de canção Tu vai ver qual que é o palpite Sem neurose, sem caô E uma pesada se identificando MC Long e finalizou Se ligou? É nóis MC Long já tá quente, fechado Com a Planet Photo, se tá segurando que é nóis